Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, bora para um vídeo muito importante, né? Vamos falar aqui a respeito da geração do PS5 e do Xbox Series, que basicamente pode já estar no fim. E segundo o que estamos falando, podemos ter a surpresa de que em 2026 já tenhamos novos consoles. Isso daí não é brincadeira, mostra pra mim o quanto que essa geração ela é fraca, mostra pra mim o quanto que essa geração ela está deixando a desejar, e que pode ser que conforme a gente tenha um insucesso, né? A falta de sucesso dessa geração, a gente pode ver um aceleramento na morte dos consoles. Com o passar dos anos teremos somente serviços, streaming, e vamos depender cada vez mais dos preços praticados pelas grandes fabricantes. Vamos falar a respeito disso tudo, caso tu queira saber já vai deixando aquele seu like, se tu ainda não é assim do canal, posta o link aqui e se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um beijo pra ninguém. Bora lá! E bem, meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado rápido pra vocês. Tá rolando aqui no canal o Mega Sorteio, que vocês podem participar gastando apenas 70 centavos e concorrer aí a mais de 11 mil reais em prêmios. Primeiro colocado ganha PES 5 ou 4 mil reais no PIX, segundo colocado ganha o mesmo prêmio, terceiro colocado ganha aí, ó, 2 mil, e o quarto colocado ganha 5 então. É muito fácil participar, é só clicar no primeiro comentário fixado. O sorteio é realizado pela Loteria Federal, então é um sorteio sério, e é feito em parceria do canal Bulldog Games e do canal A Displays. Então vem ser feliz na nova geração gastando menos de um real. Bem, meus amigos, vamos para esse papo, né, que é um papo que eu acho que é necessário. O que que tá acontecendo? Qual é o tamanho da bomba que a gente tá vendo? É, 2024 já foi deixado claro que teremos o ano do PS5 Pro, né, as marcas já estão trabalhando, marcas não, né, as desenvolvedoras já estão trabalhando com o hardware, já estão com ele em mãos, já estão falando que sai de julho até novembro, antes falava de setembro até novembro, parece que eles estão até reduzindo a data, né, no caso, aumentando a janela de lançamento, mas trazendo mais pra perto pra gente. Então a gente fica, já, meio que incomodado com o fato de que os consoles lançados há pouquíssimo tempo, em 2020, já serão, de certa forma, né, deixados em segundo plano, pois teremos um novo mega console super poderoso. Isso daí já é uma bosta gigante, né, vamos ser bem sinceros, cara, o que que o PS5 mostrou até agora, o que que o Xbox Series mostrou até agora, que nos faça entender a necessidade de um console pronto? Porque é verdade, velho, o que que tá acontecendo, as pessoas não pensam realmente que os consoles, eles atualmente estão em um dos seus maiores preços que eles já tiveram, né, eu acho que talvez só o PS3 no seu lançamento, que era mais caro, que eu acho que ele custava R$ 5,99, Mas tirando isso, todos os outros consoles foram mais baratos e bem mais baratos do que o PS5, e o PS5 saiu a R$ 500 lá fora, cara, em alguns lugares é vendido a R$ 550,00, tá ligado? É muito dinheiro, não tenha dúvida alguma, eu acho isso muito dinheiro, mas continuando nosso papinho aqui, que é o que é interessante. Além disso tudo, de ter PS5 Pro chegando em 2024, 4 anos quase, né, 4 não, vamos falar 3 anos e 3 meses aí, 3 anos e 4 meses, onde não tivemos nenhum salto tecnológico, nenhum salto de resolução, nenhum salto gráfico, é PS que era prometido no 60 FPS, uma grande mentira, 4K, 60 FPS, uma grande mentira, nem Xbox, nem Playstation fazem isso, Muitos jogos saem aí, tu tem que escolher entre o modo performance ou então o modo qualidade, porque se tu escolhe o modo qualidade, tu joga a 30 ou abaixo disso, tu escolhe o modo performance, tu vai jogar com mais FPS, mas vai ficar aí nessa palhaçada, bem longe do Real 4K, Que havia sido prometido, né, sem lembrar que nas caixas falava até mesmo de 8K, né, vamos ser bem sinceros, falava-se de 8K nas caixas, é bizarro, mas continuando aqui o nosso papo, o que que acontece? Agora, temos uma nova revelação, né, coisa foi, surgiu, tem duas semanas mais ou menos, uma semana e pouco, que a Xbox vai acelerar o lançamento do seu novo console, Ai, o console Pro da Microsoft vai ser lançado, é, agora? Não, não estamos falando de console Pro, a Microsoft, segundo o que você está dizendo, já sabe que ela perdeu essa geração, E ela quer repetir o que ela conseguiu com o Xbox 360, que foi o que? Ser líder, pelo menos, durante um tempo daquela geração, Então, a Microsoft estuda a possibilidade, ou então, já deixou claro, que irá fazer isso, de que ela vai lançar o console dois anos antes do que era planejado inicialmente, Ela cancelou os planos, então, de um console Pro, ok, até aí, para lançar um novo console em 2026, Ela lançaria, então, esse novo console, esse novo Super Xbox, em 2026, abandonaria a ideiazinha de lançar um console mais barato, Parece que eles acharam que era uma possibilidade deles conseguirem ser líder na geração, e não conseguiram, Então, não acham que justifica lançar um console mais barato, que acaba realmente fazendo com que os desenvolvedores tenham que trabalhar mais, E também afasta muitos desenvolvedores do console, então, a Microsoft vai lançar o mais poderoso console de todos os tempos, segundo o que está sendo dito, O mais parrudo graficamente, quer dizer, capaz de fazer coisas graficamente, o mais forte, o mais tudo, cara, Será o melhor console que a Microsoft pode fazer naquele período, mas, como eu disse, lançar em 2026, E aí, eu te pergunto, até 2024, o que a Microsoft mostrou que justifica para mim que valeu a pena o meu dinheiro no Xbox Series X e no Series S? Além de gráficos melhores, em jogos, muitas vezes antigos, por exemplo, vamos ser honestos, vamos ser honestos, Gráficos melhores em jogos saírem encrojando, não teve nada assim, Cadê o jogo, realmente, que me fez falar, nossa, esse Xbox pica, cadê o jogo da Playstation que também fez isso? Também não teve, a maioria dos bons saírem tudo encrojando, Ah, teve o Spider-Man 2, no Playstation, o card é muito pica, teve o Starfield no Xbox, caras, Dois jogões, na minha opinião, gostei tanto do Spider-Man quanto do Starfield, dois jogaços, Mas, algum deles justifica a compra do PS5 ou do Xbox? Não. E a Microsoft já mete que vai, então, para a nova geração em 2026, Simplesmente, querendo repetir o aceto que ela teve com o Xbox 360, Pois ele foi lançado um ano antes da Playstation 3, Conseguiu, claro, conquistar uma grande fatia do mercado graças a isso, Então, eles falaram, já perdemos essa geração, vamos para a próxima, e vamos começar antes. É basicamente também o que a Nintendo fez, né, com o Nintendo Switch e com o Wii U, né, Quando ela largou o Wii U, é basicamente a mesma coisa, Só que, velhos, pelo amor de Deus, o console, ele já vendeu mais de 20 milhões de unidades, Você abandonar esse console em 2026 é um retrocesso, é um tapa na cara de quem acreditou, Eu mesmo me sinto até desrespeitado, porque, querendo ou não, eu não tenho só um Xbox Series, Eu tenho um Series X aqui e um Series S lá embaixo, cara, tá ligado? Eu tenho Xbox One, e eu saber que a Microsoft já está desistindo do console, de certa forma, Porque, perdão, velho, se tu em 2024 já está pensando em lançar console em 2026, Tu já desistiu do console, só que aí a merda gigantesca é, Tu acha que a Sony vai ficar caladinha e vai também esperar esse lançamento? E vai falar, não, mas a gente vai continuar mantendo até 2028? Tu acha mesmo? Cara, a Sony só vai fazer isso se ela estiver vendendo, tipo assim, Se ela continuar vendendo muito mais console do que a Microsoft, Durante o ano 2026 e 2027, Porque, se não, chega ali, um ano depois, ou então, seis meses depois, A Sony lança também o PS6 dela, entendeu? E aí a gente entra naquilo, vai ser a geração mais curta de todos os tempos, Que durou menos tempo, E pra piorar toda a história, vale lembrar que, além dos seis, sete anos, Que já é pouco comparado a outras gerações que duraram oito, nove anos, Tem também o fato de que, meu irmão, estamos falando de uma geração Que teve três anos de atraso, 2020, 2021, 2022, e uma parte de 2023, não, né? 2021, 2022, foi dois anos então, foram três, não 2021 inteiro, 2022 inteiro, atraso, crise de semicondutores, Pandemia, coronga, tudo isso deu, deu sim prejuízo pra indústria, E deu prejuízo também pros jogadores, E o prejuízo maior vai ser esse, né? Um tapa na cara deles, falando assim, ó, É um papapá, é dois papapá, é três papapá, é três papapá, É isso mesmo, por que eu falo que é isso? Porque o otário, o otário, ele acreditou no projeto, comprou um console caro, Esperava que o sucesso da geração do PS4 e do Xbox One fossem se repetir, Não estão se repetindo em quantidade, porque os jogos estão mais caros, E basicamente os caras falaram, a gente tem que lucrar mais, Então a gente vai fazer o que? A gente vai pegar e já vai pro PS6, já vai pro Xbox Series novo, né? No caso, o novo console do 26, pelo menos o do Xbox parece que tudo aí já é certo, E no final das contas, É o que vai matar os consoles, No momento em que todo mundo perceber que não vale mais a pena investir em console, Porque é um hardware que não se atualiza, E que tu compra ele, Mas que ele vai continuar daquele jeito ali, E cada vez por menos tempo, Os caras vão pegar e vão simplesmente passar a investir no PC, E questionando já o que o Cross e outras pessoas haviam falado recentemente, De que talvez os consoles precisem de um tempo de lançamento entre um e o outro mais curto, Eu falo pra vocês, isso daí é uma merda, Falar que um console tem que ser lançado mais rápido, Porque jogos estão cada vez levando mais tempo pra desenvolver, Então vai ter console que vai ter jogo, Quer dizer que vai começar o desenvolvimento do PS5, Não será lançado no PS5, Vamos falar, né? Um jogo que demorar 5, 6 anos, Não vai ser lançado no PS5, Não vai ser lançado no PS6, Vai ser lançado só no PS7, Imagina o tamanho da bosta, Imagina você no anúncio do PS5, Você vê o Wolverine, Vê o God of Ragnarok, Fala, nossa, eu quero esses jogos, Eu quero esses jogos, Aí depois tu descobre, Não, esses jogos não vão ser lançados no PS5, Porque são 5, 6 anos de desenvolvimento, Vamos lançar eles somente no PS6, Então, caras, Essa é a pior notícia, Que eu podia dar pra vocês, Em 2026, Microsoft vai lançar o novo console dela, Qual o problema? A Sony não vai ficar pra trás, Se a Microsoft lançar o dela em 2026, A Sony não demora mais 6 meses ou 1 ano pra lançar o dela, Porque ela já passou por isso no passado, Já sofreu com isso no passado, E sabe que, Ela mesmo tá tendo problemas de vender console agora em 2024, Mesmo ela sendo líder de mercado, Ela tá tendo problemas, Então imagina, Realmente, Se ela vai correr o risco de ficar pra trás, Em 2026, Comenta aí o que vocês acharam, Eu espero que tenham curtido esse vídeo, Caso tenham curtido, Não esquece do seu like, Se inscreve no canal, Se inscreve, E não esquece de clicar no sininho, Porque o YouTube não entrava muito pra ninguém, Então, Falou do alguém, Aquele abraço, Fui! Fui!